Olá turma, estamos entrando em mais uma semana de atividades remotas, com o nosso componente curricular, projeto de vida. O que temos para hoje é o tema comportamento empreendedor, ok? Então eu peço que vocês peguem a apostila, o caderno, lápis, borracha e nossa aula será dividida em dois momentos. No primeiro momento, uma explicação com os principais conceitos relacionados a comportamento empreendedor. No segundo momento, nós iremos trabalhar diretamente com a apostila, fazendo um... um breve estudo dirigido e entrando na parte das atividades, ok? Sobre o que é ser empreendedor, sobre comportamento empreendedor, o que é que nós podemos debater de início? O que é ser empreendedor para vocês? Provavelmente, vocês ouvem no dia a dia que ser empreendedor é estar relacionado a um comércio, a ser empresário, não é isso? Mas, o empreendedor vai além apenas da questão empresarial. Em uma visão mais simplista, podemos entender como empreendedor, aquele que inicia algo novo, algo inovador, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Então, eu posso afirmar que o empreendedor pode estar presente em vários ramos. Pode ser... Você pode ser empreendedor na sua escola, você pode ser empreendedor na sua casa, desde que você envolva esse comportamento aqui, ó. O empreendedor, o empreendedor, o empreendedor vê o que ninguém vê. Ele tem uma supervisão, ele tem uma visão à frente dos demais. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai do sonho e parte para a ação. Ou seja, o empreendedor, ele tem iniciativa. Como eu já falei antes, pode ser no ambiente escolar, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser também na área empresarial. Desde que envolva essa análise que nós trabalhamos aqui, certo? Então, ser empreendedor está ligado aqui à criatividade, à autoconfiança, à detecção de oportunidades, cálculo de riscos, persistência e poder de liderança. O que é ser criativo para vocês é inovar, é fazer coisas novas, certo? É trazer sempre novidades para o ambiente onde você está estudando, trabalhando e desenvolvendo suas atividades. Detecção de oportunidades. O empreendedor, ele sempre vai ver uma oportunidade, um lado positivo em várias situações. O comportamento empreendedor também envolve o cálculo do risco, ou seja, antecipar desafios, prever situações e buscar superar essas dificuldades. O empreendedor, ele é persistente e tem poder de liderança. Ele tem capacidade de mobilizar os seus pares, certo? Ou seja, colegas, companheiros e amigos, certo? Além de ter facilidade de acompanhar mudanças tecnológicas, certo? Se ele é inovador, ele está sempre antenado. Se ele tem criatividade, ele vai buscar sempre visualizar essas inovações tecnológicas. Então, vamos partir agora para um debate interessante. O empreendedor também busca concretizar ideias, não é isso? Então, para concretizar ideias, é importante, primeiramente, acreditar em si mesmo. Se você não acreditar em você, quem mais vai acreditar? Concorda comigo? Consequentemente, se você acredita em si mesmo, você se motivará automaticamente a enfrentar os desafios para conquistar o seu objetivo, certo? Consequentemente, aprenda a escutar outras pessoas, ou seja, escute e aprenda com os outros. Quem ouve mais, aprende mais. Principalmente, preste atenção no que as pessoas mais velhas, nos conselhos que elas têm para dar a você, certo? Ouça sempre a voz da experiência, ok? E seja paciente. A paciência é uma das chaves para o sucesso e para concretizar suas ideias. Seja paciente e confie no seu processo. Você não come a fruta no mesmo dia que planta a semente. Tudo na vida da gente envolve um processo parecido com o ciclo da semente até ela se tornar um fruto. Concordam? Você planta uma semente hoje, mas você não vai colher ela, o fruto dela hoje. Ela vai envolver um processo até o amadurecimento dela. Isso ocorre também com as nossas ideias. Você tem uma ideia hoje, mas para concretizar sua ideia, isso envolve tempo, isso envolve um processo, e assim, paciência nossa, ok? É importante também para concretizar suas ideias que você tenha organização. O empreendedor, ele necessita da organização, porque ela é importante, porque nos ajuda a planejar horários, atividades e objetivos futuros para coordenar nossas vidas e planos de forma organizada e mantê-los assim. Assim, é fundamental o uso cuidadoso do tempo, atenção e estrutura. Então, nós podemos afirmar que o tempo, ele precisa ser concentrado em objetivos que irão ajudar a concretizar os seus sonhos, os seus objetivos futuros. Você já parou para pensar como extra-organizar o seu tempo? A gestão do seu tempo e das atividades diárias são indispensáveis para alcançar o que? As suas metas idealizadas. Por isso, é relevante ter organização e priorizar o que realmente importa para você. Em resumo, gaste o seu tempo com aquilo que realmente vai ser aproveitado e poderá contribuir para quê? Para o seu sucesso. Em resumo, busque sempre maximizar o seu tempo, não perca tempo com coisas fúteis e que não agregam nada à sua vida. É claro, nós precisamos também de descontração, não é isso? Não perca tempo com o seu tempo, mas busque sempre ter tempo para tudo. Tudo demais se torna improdutivo. Então, organize o seu dia a dia com o objetivo de alcançar a sua meta, alcançar os seus sonhos. Fazendo isso, pode ter certeza que o seu caminho para o sucesso será cada vez mais tranquilo, certo? Você terá cada vez mais condições de alcançar aquilo que você sonhou, ok? Então, finalizando essa parte, nós podemos relacionar o projeto de vida com o comportamento empreendedor, não é isso? Vamos lá para essa relação. Primeiro, durante a elaboração do projeto de vida, deve-se constantemente... Questionar sobre as escolhas que se faz e que ainda se está fazendo. Lá no início, lembram que a gente fez essa análise da importância de você reavaliar o seu projeto de vida, ok? Retomar os valores que as guiam, refletir sobre os sonhos que conduzem até o momento e reavaliar as pretensões. Esteja sempre avaliando e reavaliando o seu comportamento, os seus sonhos e nunca esqueça dos seus valores. A partir do momento que o seu sonho não vai de acordo com os seus valores, você estará fugindo do ideal do seu projeto de vida, ok? E o comportamento empreendedor, qual é a função dele no seu projeto de vida? O seu comportamento empreendedor irá ajudar a transformar ideias e oportunidades em ação. Superar desafios e concretizar seus sonhos. O seu comportamento empreendedor, ele levará você a ter a capacidade de ser o sujeito da sua própria vida. Lembra que a gente estudou isso também? Comportamento empreendedor, ele é o centro da discussão que envolve o seu projeto de vida, ok? E finalizando essa parte, nós iremos agora para a apostila, certo? Vamos agora discutir mais a fundo o que tem lá na apostila de vocês e iremos responder à atividade. Vamos lá para a apostila? Então, turma, boa conteúdo dessa semana que nós vimos na nossa videoaula, não foi isso? Lá na página 2, vocês têm o tema 2, que fala sobre o que? Comportamento empreendedor, que nós discutimos na aula, não foi isso? Nós trabalhamos o que é ser empreendedor, não foi isso? É a pessoa que está focada no futuro. Vimos a importância da organização para alcançar o quê? As nossas metas lá na videoaula, não foi isso? E agora nós vamos para a atividade. Vamos lá praticar um pouco. Peguem aí a atividade 1, ok? Ela está na página 3. Atividade 1. Nessa atividade, nós iremos fazer uma breve recordação sobre os nossos valores. Na primeira questão, você vai refazer aquela questão sobre o quem sou eu, mas dessa vez trabalhando seus valores. Quais são seus valores? Você é educado, você é paciente. Aí você vai desenhar esse quadro. Aqui, olha aí. Atividade 1. Desenha esse quadro. Coloca meus valores. Quais são meus valores? Você pode ser educado, paciente. Não é isso? Esforçado, estudioso. E aí vai, certo? Suas características. Quais são suas principais características? Você pode decidir acordo com seus valores. Quais são suas características? Bom, eu gosto de... Eu... Características. Suas principais características. Eu sou... Ah, eu sou paciente. Então, eu gosto de estudar. O que mais? Gosto de comer. Gosto de comer. Gosto de algum esporte. E aí vai, suas características. Certo? E suas habilidades. Em que você é bom? Ah, eu sou bom em matemática. Sou bom em matemática. Sou bom... Eu sou bom em determinado esporte. Eu sou bom em determinado... Você vai colocando aqui. Em que você é bom. Suas principais habilidades. Certo? E suas maiores dificuldades. Você tem dificuldade em que? Pode ser em determinado componente curricular. Eu tenho dificuldade em... História. Ou geografia. Ou matemática. Ou português. E assim vai. Outra dificuldade que você tem. Eu tenho dificuldade em... Em... Você vai colocar as suas maiores dificuldades. Certo? Eu não posso interferir muito. Porque senão vocês vão acabar colocando o que eu falar aqui. E essas questões são mais pessoais. Certo? E quem eu quero ser? Que pessoa eu quero ser no futuro? Eu quero ser que pessoa... Que pessoa você quer ser no futuro? Para. Pensa. E vai lá e coloca. Eu quero ser... O quê? O que você quer ser no seu futuro? Você vai colocar aqui. Que filho eu quero ser? Você vai pensar o filho ou a filha que você é hoje. E vai dizer que filho você quer ser no futuro. Se você pretende melhorar. Se você quer corrigir algum erro. Certo? Que estudante quero ser? Você vai avaliar o seu comportamento hoje. E vai pensar o que você pretende fazer. E o que... E que estudante você pretende ser. Se você é um estudante em nota 5. Você pretende ser um estudante em nota 7, 10. Ou quer cair para menos de 5. Eu acho que você pretende subir mais um pouco, né? Então você vai colocar aqui. Que estudante você quer ser. Certo? Na próxima semana. Nós devemos entrar no momento 2 da apostila. Certo? Será um breve... Uma breve revisão sobre esse tema. E faremos a atividade número 2. Ok? Saudações. E até a próxima... A próxima semana. A próxima semana.